Olá, meu nome é Eduardo Muniz, eu sou o pai do Miguel e do Mateu, a gente mora aqui em Los Angeles, já estamos aqui há sete anos, o Miguel veio com dois e o Mateu nasceu aqui. A gente fala muito português em casa, eu faço questão de falar português com os dois, para que os dois cresçam podendo falar tanto inglês, que é o normal deles aqui em Los Angeles quanto português. Então eu vou ler um textinho para vocês sobre língua e sobre cultura e sobre bilinguismo. Começa assim, se a língua é cultura, a participação do pai deveria incluir comer pão de queijo e a festa junina e mais do que isso criar uma ponte entre sua casa multicultural para dos seus pais e os avós das crianças. Essa falta de comunicação entre as famílias, do pai e da mãe, pode gerar ansiedade da parte dos avós que podem temer não poder se comunicar com seus netos e que o futuro acadêmico deles seja comprometido. Por isso, a participação do pai como defensor do bilinguismo de sua casa é tão importante. Tanto o pai quanto a mãe são muito importantes em defender o bilinguismo dentro de casa dos pequenos. Fora isso, tem uma série de estudos, uma série de matérias que deixam bem claro como é importante, como é legal para o cérebro da criança se desenvolver tanto no português quanto no inglês. Você não é brasileiro e vocês não moram no Brasil. Por que falar português? Qual pode ser a desvantagem nisso? Não há. Ele aprender uma língua, ele vai continuar para ter cursos para viver e trabalhar e não só na Svecia, mas também no Brasil. Aprender uma língua realmente facilita para aprender uma terceira língua. Como meus pais sabem também no contato, como os avós, do lado da mãe, muito importante, e família. E também a língua não significa só uma forma para comunicar, e também é um mundo atrás, em cultura, que conheces através da língua para entender outras pessoas melhor. O que os seus pais acham disso? Os avós dela? Acho que eles gostam muito disso, porque isso significa que nossa filha vai ter um bom contato com o avô dela do lado do mãe e o resto da família. O que você acha de sua esposa é só falar português com a sua filha? Eu acho que isso é muito bacana, muito legal, muito fixe, porque é fundamental para a nossa filha ser bilingua. Lembrei-me quando eu era estudante em Holanda e num dos viagens entre Svecia e conhecei um mãe com um filho de três anos. E percebi que ele falou ambos em holandês como sveco. E lembrei-me também que eu queria perguntar uma coisa para ele não perceber e eu troquei para inglês. E ele respondeu-me em inglês. Ele falava três línguas com três anos e pensei, eu fiquei impressionado, mas também pensei que esse rapaz deve ter um bom início da vida dela. Quando e por que você aprendeu português? Eu aprendi português um pouquinho, acho que 15 anos agora. Eu aprendi português em português, trabalhei para um grupo alemão. Mas na empresa, em português, todos trabalhos falam quase só em português. E para mim foi fundamental e lógico aprender português para comunicar com todos dentro da empresa. Mas na下來 de princésia aidação da Guiné, mudou de �usから o marquistão doSal és de Bússia. E para mim contada o marquistão do ângulo